Ela brilha, ela tem luzinha, na verdade não tem, é a luz do estúdio que reflete nas bolinhas da nossa árvore de Natal, faz a sua estreia hoje aqui no Balanço Geral. É, você vai ver que o Natal vai chegar também, sabe onde? Já chegou no nosso estúdio? Nas ruas da cidadania, espetáculos natalinos apresentados todas as tardes para a população. E a Thaís, a Thaís tem mais informações sobre esses espetáculos natalinos, em que horários eles vão acontecer, essas apresentações para aquelas pessoas que muitas vezes, né Thaís, a gente sabe que tem muita coisa concentrada no centro, ou se não no centro, nos bairros mais próximos, onde estão os parques, né, por exemplo, o nosso bairro Pilarzinho, a gente tem muita atividade por aqui. Então agora, Natal vai para as regionais também. Quais os detalhes dessas apresentações, Thaís? É isso, Lucian, as apresentações de Natal começam hoje nas ruas da cidadania de Curitiba. A primeira apresentação será realizada aqui, na Rua da Cidadania Matriz, que fica no centro de Curitiba, bem pertinho da Rui Barbosa. E olha, está tudo preparado por aqui, todo o espaço decorado. E aí, cada dia, a encenação de um espetáculo sobre São Francisco de Assis acontece em um bairro, sempre às três e meia da tarde. Então esse primeiro espetáculo acontece hoje, aqui na Rua da Cidadania da Matriz, às três e meia da tarde. Então na encenação, São Francisco de Assis aí vai contar e cantar suas experiências. As apresentações contam com presença de crianças de escolas municipais, e daí a interação com o público infantil. Então não precisa agendar, é só chegar aqui, conferir o espetáculo. O espaço já está todo decorado. Então essas apresentações nas ruas da cidadania seguem até o dia 8 de dezembro, terminando com a cantata de Natal no bairro Novo. Esse último espetáculo acontece às oito da noite. Os demais acontecem todas as tardes, às três e meia da tarde. Então dá tempo ainda de participar. Esse primeiro espetáculo está marcado para cá, para a Rua da Cidadania da Matriz, no centro de Curitiba. Quem estiver passando por aqui, vale a pena. Está sendo tudo preparado aí com muito carinho para todos os espectadores, para quem estiver passando aqui pela Rua da Cidadania. Então a partir de hoje, apresentações nas ruas da cidadania de Curitiba. Viu, Lucião? Natal já tomou conta daqui, viu? Sem dúvida. Olha aí que lindas as imagens. Esse colorido é demais, né? O verde, o dourado, o vermelho. É o clima do Natal que invade as ruas da cidadania. Invade toda a cidade, é claro. Invade o seu, o nosso balanço geral. E fica ligado no BG, porque a nossa equipe preparou uma reportagem especial. Olha, daqui a pouco a gente vai trazer essa reportagem para você, viu? Fica ligadinho. Daqui a pouco a gente vai...